Eeeh... 011 é iniciando patrulha KPK RV 011 é iniciando patrulha KPK RV Ah... 011 aí tá à disposição aí na rede Positivo Quer ser aí? Tô recebendo uma QRU de um distúrbio pela Columbus Avenida Positivo? Positivo, se tiver como evitar os dados aí Positivo Ui! Só um poste Só um poste Positivo 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 Steve, eu vi gente correu pra dentro do metrô, parece hein. Ah, 013 vai fazer a incursão dentro do metrô. Steve. Vários indivíduos aqui, mas é new em. Positivo. Sai aqui desse lado. Felicito convite. Convite enviado. Positivo. O cara tá bem de boa aqui. Eu acho que o cara deve ter que ser evadido, hein. Aí já era. TKS aí pelo apoio, a 011 vai retomar o patrulhamento, que é a PQRV. A PQRV é... Agora a gente vai retomar o patrulhamento aí. Positivo. A PQRV Ele não era a mão não. Tr HC. Ó, C $18. Um Contente, uma caminhonete Contente acabou de ser tomada de ônibus na Denver AVENIDA, Positivo? Positivo 0, a gente vai acertar Positivo Que louco tio dirigir esse gol em primeira pessoa Opa, tá passando ali Steve De frente, passou aqui Cusou, encusou Vai filha, desce, desce Boa hein De boa, perdeu, perdeu Ele vai cair Por favor, fique mais cuidado Vai filha, bota a mão na cabeça Vai mão na cabeça Tá na mão Já era hein Tá na mão aqui, o veículo foi recuperado Vou dar uma checada ali no veículo 731 munição de patrulhamento que é a PQRV Que é CL Que é CL A CGP vai retomar o patrulhamento normal Que é a PQRV Criatura 031, tá com um cara armado Que sério 06 performa aí É 7 indivíduos da armada aí Que é sério Brevidade né Essa é a prioridade E a RT1 encosta no apoio Que sério Que é sério É pela Union Drive West Positivo 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 Logo aqui na frente Vou largar a barca aqui Tirotei, hein Tirotei QTH, QTH E aí E aí Canto Quanto Quanto Tem Quer Guanto Play O que é que é que é? Ok, mas aqui tem defesa Qual é aí o QTH ai? Onde é o drive left Onde é o drive left Positivo O que tem? Aqui é new Aqui é new também tio Podemos retomar né? Você caísse pelo apoio aí Que é RV E tem as vezes mais guardições aí Que estão no deslocamento do QTH Que é sério? Positivo 031 retoma no patrulhamento Que é PQV A 011 vai tá encerrando O patrulhamento Que é sério? Positivo Tô com o homem armado aí Positivo? Positivo 031 vai dar um apoio Para o de gravatinhos Positivo Positivo